Em relação ao São Paulo, o Thiago Carpini acertou Caleri, Luciano e o Lucas do lado esquerdo, independentemente se for jogar hoje ou amanhã, hoje que joga, hoje ou não, que não importa isso pra mim? Eu acho que esse trio aí é o principal, é o essencial hoje do São Paulo. O Hamid precisa galgar, fazer algo diferente pra poder ter mordomia, ter espaço nesse time, né? O torcedor espera muito do Hamid, é verdade, mas ainda não fez por onde merecer a bola de titular, o Hamid Rodrigues. Você não joga nada. Então eu começaria... O cara veio aqui, os caras acham que ele é craque, porque em 2014 ele fez sete gols na Copa. Ah, dá licença. Eu acho que é onde o Thiago vai quebrar um pouco de cabeça, vai ser na defesa, nesses dois zagueiros aí. Time forte. Time forte. O time de São Paulo é muito bom. O Erboleda ainda. Me conta aí, Paulo Duvara, o que você sabe de tudo aí, o que você pensa sobre isso? Bom, o Lucas não joga hoje, não viajou, vai ser poupado até por conta de desgaste. O São Paulo tem o Quimicaré na semana que vem contra o Corinthians, no outro final de semana tem a super final, né? A Supercopa do Brasil com a equipe do Paulo. No Mineiro, é um absurdo os ingressos que estão cobrando. Um absurdo os ingressos que estão cobrando. Setecentos reais, cara? Ah, putada de brincadeira. Exatamente. Então, o Carpini vai dar uma rodada no time. O Carpini vai rodar o time nos próximos dias. Tem hoje o Mirassol e no sábado a portuguesa. Então, hoje o Lucas é poupado. O Luciano deve jogar. O Caleri deve jogar. O Igor Vinícius dá lugar ao Igor Feliz Beto na lateral direita. O Luiz Gustavo deve ser titular hoje também, ganhando uma rodagem. O Ferreirinha também pode entrar na equipe titular hoje. Ferreirinha é bom, meu tio Fausto lá. Jogava no Vasco lá em São José do Rio Pardo. Grande Ferreirinha. Foi muito melhor que eu. Da família foi o melhor. Só que eu que fui, né, tio? Ferreirinha. Que vai agora, que saiu do Grêmio, né? Exatamente. É bom, vocês gostam dele? Gosto. O Eric também é muito bom jogador. Esse menino que veio do Ceará, muito bom jogador. Belo. Ele, quando começou, parecia que ele ia dar mais jogador, né? Deu uma... Eu também. Deu uma baixada depois. Ele é rápido, lado esquerdo. É, ele é rápido. Vai que ele explode, né? Não sei. Não, eu acho ele bom jogador, só. Mais nada. É. E só um detalhe sobre o Rames. O Rames não joga hoje de novo, fica fora. O Rames vai trocar o número da camisa. Ele não vai jogar mais com o 19. Ele vai jogar com o 55. Ele consultou uma numeróloga lá e tal. Ele quer uma nova era no São Paulo. Ah, não. E vai jogar. Eu não posso jogar meu óculos no chão, que eu só tenho esse. Não, não, não. Paulo do Vale. Não, não, não. Bota aí no GC aí. A numeróloga falou. Pesci Zé Ruela. Jogar com a camisa 55. É isso? Vai jogar. Ele acreditou nisso? Ele quer mudar. Ele falou que a questão é o número, que não tá bom o 19. Então ele vai com o 55. Agora vai. Agora vai.